Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje vamos fazer um 2 em 1 do Fute Parodias. E uma música é de 5 anos atrás, cara, mas eu vi que o Fute soltou essa música em específico aqui, né, esse tema de música. E a parte 2, eu pensei, hum, eu não vi a parte 1. Aí eu fui pesquisar e simplesmente 5 anos atrás, então eu realmente tenho certeza que eu não vi. E basicamente a gente vai reagir, sua bola eu vou pegar e larararara, lá ele. Eu vou pegar na sua bola, hein? Eu vou pegar na tua bola, hein? Eu vou pegar a sua bola. Paródia, WM e MC Lan, sua amiga eu vou pegar. Do Fute Parodias. Então é isso. Sem muita enrolação, bora lá pro vídeo, né? Antes de tudo, eu só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu comentário, porque isso ajuda bastante a gente e motiva mais e mais a gente trazer o nosso queridíssimo conteúdo aqui pro canal. Então se inscreve pra ajudar, tá? Então é isso e bora, 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 bora. Antes de começar a reação aqui, eu tenho um aviso muito importante pra passar pra você aí, que é o seguinte, cara. Esse vídeo aqui, ele tá sendo patrocinado pela Yo Plus. E aí você pode estar se perguntando que carambolas é Yo Plus. A Yo Plus, basicamente, é a melhor plataforma pra você assistir os seus filmes, as suas séries, animes. E você também consegue ver o seu futebol, que é o futebol brasileiro, que é aquela alegria ali do brasileiro, ver o seu time perder ou o seu time ganhar, porque no meu caso é perder só, não ganhou ainda, tá complicado a situação, os anos de rebaixamento. Mas você pode ver o seu time sendo campeão. Exatamente. Que no meu caso não acontece, mas você pode ver o seu. E também você consegue ver a sua TV aberta, cara. Assim, você consegue ver ali umas TVs abertas. A novela. Várias coisas. Tudo que você quiser. Nossa, ó, é sensacional. Basicamente, é todas as plataformas em uma só, pelo preço de uma única plataforma. Sim, cara, você... Você não precisa ficar pagando aí várias plataformas pra ver os conteúdos diferentes que cada uma delas tem, porque na Yo Plus tem o conteúdo de todo. Você vai pagar, basicamente, um preço muito abaixo, vai ter tudo. Então é isso, tá ligado? Realmente é uma coisa muito boa. Vale muito a pena. Basicamente, você vai clicar no link na descrição, ele é o primeiro link da descrição, você clica nele. Sim, gente. Entra no site, faz o seu pagamento, e assim que você realizar o seu pagamento ali, automaticamente já libera o aplicativo pra você, se você quiser baixar, tanto pra ali pra TV, pra celular, ou até mesmo pro seu computador, tá? E, obviamente, como eu falei, também tem o site. Então é isso, agradeço o Yo Plus novamente por ter patrocinado esse vídeo, mano. Agradeço de coração. É isso, rapaziada. E agora sim, fique com a reação. Play. É, a nova paródia... É, é... Já tá aqui. O bom é que a gente vai poder ver a diferença do FUT, cinco anos atrás, e a mais recente. É, a nova paródia... É, é, é... Já tá aqui. Ah, a nova paródia já tá aqui. O FUT paródia se adverte. Não reclame, hoje não tem gol. Só as defesaça. Nossa. 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 Sabe o que? Olha essa bola eu vou pegar E laraiaraiá Só falta eu vou pegar E laraiaraiaraiá Ia ser um golaço, tá? E laraiaraiá Só falta eu vou pegar E laraiaraiaraiá Mas a mais gostosa não é aquela do chão Não é do porradão É a que vale um grande título, ladrão Ah Meu Deus Esse galera era doidão, mano Nossa Três vezes Quatro E essa bola eu vou pegar E laraiaraiá Só falta eu vou pegar E laraiaraiaraiá E essa bola eu vou pegar E laraiaraiarai Nossa Nossa Você é louco Nossa Essas goleiras Essas goleiras Essas defesas monstras do cara Meu Deus do céu Enfim Vamos lá pro próximo agora Sua bola eu vou pegar dois Vou pegar sua bola, hein? Lá ele Com novas defesas Paródia Paródia MCWM MCLã Sua amiga eu vou pegar Do Fute Paródias Play Estrela Estamos de volta Estamos de volta Com essa aqui Cara, eles me tomam mais igual O Fute Paródia se adverte Não reclame Hoje não tem gol Ei 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 Nossa Ei Podem se esforçar E se lamentar Tem dia que a goleira da cisma de tudo pegar Vai cabecear Ele vai salvar E se for uma porrada ele se estica pra alcançar Podem tentar o gol Mas o goleiro vai virar e dizer Sabe o que? Olha essa Bola eu vou pegar E lara E lara Sua bola eu vou pegar E lara E lara E lara Sua bola eu vou pegar E lara E lara Sua bola eu vou pegar E lara E lara E lara Mas a mais gostosa não é aquela no chão Não é a do porradão É a que vale um grande título, ladrão Nossa Mas ainda assim tem umas que eu vou falar pra você, viu? É meio que tipo Fica pra antigo Doidão até demais Então olha Pode vir chutando Ou cabeceando Eu vou salvar mais um Não vai marcar nenhum Olha Pode vir cavando Até no mano a mano Eu vou salvar mais um Não vai marcar nenhum Essa bola eu vou pegar E lara E lara Sua bola eu vou pegar E lara E lara Sua bola eu vou pegar E lara E lara Sua bomba eu vou pegar E lara E lara E lara Gostou? Compartilha E deixe esse like E de clica E pra varia Fute e parou Já tá voltando Com esse hit Nossa Caramba mano Enfim Queremos parte 3 hein Parte 3 do sua bola eu vou pegar E realmente deu pra ver uma diferença em questão acho que de microfone talvez eles tenham trocado Não deu pra ver Tipo Qualidade da música em si Tipo Na primeira Acho que não sei se eu tô doido mas não teve lara e lara e ar né Ou tô doido Teve sim Teve sim Foi idêntica a música só mudou o jeito de cantar não Porque eles estavam imitando igual Eu acho que eu já esqueci a primeira música Mas acho que mudou a qualidade em si sabe da música Parece que melhorou bastante a qualidade É não assim a qualidade melhorou bastante O áudio parecia que era um pouquinho mais abafado e aí ficou melhor assim Provavelmente trocaram de microfone e tal E cara ficou muito bom Mano ficou muito bom velho Fute Parodias eles são muito espertos na hora de fazer esse tipo de música E eles sabem imitar bem as vozes dos cantores Sim realmente né Ficou bem da hora ficou bem parecido Ficou bem parecido Fute Parodias é muito bom E se vocês quiserem alguma música antiga do Fute Pode pedir aí por mais que Às vezes eu já falei Ah não já ouvi essa Aí não dá pra trazer pro canal Mas caso eu não tenha ouvido ainda Aí eu falo não Essa aqui dá pra trazer a gente pode trazer Eu sei que tem outros bastante famosos dele né Que é E se certo lance tiver dado certo Algo mudado Não lembro Mas aquele eu já ouvi todos Os primeiros eu tinha ouvido em off E aqui no canal os mais recentes Então quando tiver mais novos daquele Aí sim dá pra trazer aqui pro canal Mas os antigos eu já ouvi Alguns eu já ouvi antigo Mas você pode pedir mesmo assim Que talvez Vai que ache um e que eu não ouvi ainda Vai que não Aí a gente traz aqui pro canal tá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado da reação Se você gostou já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho também Deixa o seu comentário Porque tudo isso ajuda bastante a gente Estamos em busca de pegar um milhão no canal Eu sei que vai demorar bastante Mas um dia a gente pega Então dá essa força aí pra um dia a gente pegar um milhão E ter um milhão aqui e um milhão ali Um milhão aqui e um milhão É isso É isso E bye E tchau